Não complica, faz o fácil, que eu vou te dar com a coisinha Vai na pica, que eu me amar, eu não embalo desse som Olha que delícia, me deixou sem palavras Caixa a boca, me rodada, pode, pode, pode Loco demais, lindo pra voar Na onda do MD, ela quer trocar Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não me aceita, tu vai além, senta na pica, meu gato Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não me aceita, tu vai além, senta na pica, meu gato Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não me aceita, tu vai além, senta na pica, meu gato Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não me aceita, tu vai além, senta na pica, meu gato Uá, deixa o baile rolar, só com as bravas do Luiz Gustavo Vint, não tem jeito Vai na pica, quero me amar, eu não embalo desse santo Para que delícia, me deixa sem palavras, caixa a boca me roubada Pode, pode, pode Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não me aceite, tu vai além, senta na pica, meu bem Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não me aceite, tu vai além, pode, pode Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não me aceite, tu vai além, senta na pica, meu bem Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não me aceite, tu vai além, pode